E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai ler juntos Simplesmente o Paraíso, que é o primeiro livro do quarteto Smith-Smith, da Julia Kim. São quatro livros, esse daqui é o primeiro que a gente vai começar a ler, portanto, esse é um vlog de leitura. Eu espero que vocês gostem. Eu tô super ansiosa pra ler esse livro, inclusive já tá aqui meu marcar páginas, porque muita gente me falou que o livro é muito bom, que a série é muito boa, então como eu já li os Bridgertons, né? Eu vou ler essa outra série aqui e pretendo ler as outras da Julia Kim também, porque sério, Julia Kim nunca cansa, né? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei aqui, porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação também pra você receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Compartilha com os amigos, compartilha no Twitter, manda pra família, pros amigos, manda no WhatsApp pra todo mundo esse vídeo, porque me ajuda muito, pede pras pessoas se inscreverem, que eu tô com uma meta aqui no canal de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. E é isso, gente! Aproveita também e usa o meu link da Amazon, que tá aqui na descrição. É só usar ele pra comprar qualquer coisa que já me ajuda muito, você já ajuda o canal também comprando pelo meu link da Amazon. E bora pro vlog de leitura! Mal comecei simplesmente o paraíso e já tô amando. Gente, eu tava lendo muita fantasia e eu tava ficando meio sobrecarregada, sabe? Tipo, é que tem uns livros que eles são muito mais complexos e tem muito mais acontecimentos, não sei o quê, e aí exige muito mais a nossa cabeça, né? Desculpa essa minha cara, que eu tô morrendo de sono hoje. E aí por isso que eu comecei a ler esse romance de época aqui, o Simplesmente Paraíso, tchananã. E justamente pra dar uma aliviada, sabe? Porque a gente sabe que os romances de época, eles são mais levinhos, a gente sabe que as coisas acontecem, dá tudo certo, se Deus quiser. Não tem esse peso de ficar tentando descobrir se vai dar certo ou não no final, sabe? Das fantasias, que muitas fantasias nem sempre dão certo, né? Então eu tô lendo esse no momento, eu tô lendo o Eldest também, que eu já tô chegando no meio. E eu tô amando simplesmente o Paraíso, gente. A Honória e o Marcos, eu já tô apaixonada por eles. A Honória mais ainda, achei ela super fofa. E quero ver como é que vai acontecer esse romance deles. A única coisa que eu não entendi ainda é como que o Quarteto vai se encaixar nisso. Porque pelo que eu tô vendo, a maioria das irmãs... Todas as irmãs dela, eu acho, já se casaram. Então eu acho que não tem mais o Quarteto Smith e Smith. Eu acho que vai aparecer mais no 2 e no 3 e no 4, talvez, não sei. Porque ainda não entendi a complexidade desse livro aqui. A complexidade não, ainda não entendi a relação do Quarteto Smith e Smith, entendeu? Não entendi onde vai se encaixar. Mas tô ansiosa pra ver. E até porque muita gente me disse que os Bridgetons aparecem aqui nesse livro. Quero muito ver a parte que eles aparecem. E assim que eles aparecerem, eu venho contar pra vocês. Gente, tô aqui continuando a ler o Quarteto Smith e Smith, simplesmente o paraíso. E é a primeira vez que eles citam os Bridgetons na série. Falaram do Gregory. Então é exatamente na parte em que o Gregory tá terminando os estudos. Ele tá no último ano, né? É a quadragésima vez que eu derrubo esse controle. Espero que o Pedro não saiba. Então, eles falam do Gregory e também falam que eles já se encontraram no recital das Smith e Smith. E estão contando melhor também sobre como é que funcionava as coisas do Quarteto. E que sempre que alguém tocava no Quarteto, se achava, tipo, muito boa, sabe? E a Honória não sabia como. Porque realmente não era muito bom, não. O Quarteto. Então, tô querendo entender também como é que vai se encaixar nessa história da Honória e tudo mais. E é isso. Estão ansiosas. Já estou torcendo pelo casal Honória e Marcos. Esse Marcos parece ser tudo, né, gente? A Julia Kim faz uns romances pra gente. Não tem como, né? Eles se beijaram, gente. Ai, um romance de época. É um romance de época, né? Vamos ser sinceros. Primeiro que só eles não enxergam que eles se gostam, né? Já começa por aí. Agora, eu tô lendo o livro e eu já quero muito um livro do Daniel. Eu não sei se vai ter, né? Que é o irmão da Honória que foi pra Itália. Enfim, achei um motivo muito... Ai, mimados os caras que mandaram ele pra Itália. Que fizeram ele fugir. Mas eu já tô amando o Marcos e a Honória. E agora, tipo assim, do nada, eles caíram assim. Aí apareceu assim. Aí o Marcos fez a única coisa que qualquer cavaleiro faria. Beijou a menina. Tipo assim, eles caíram e qualquer pessoa beijaria ela. Tipo, não ajudaria a levantar nem nada. Ai, mas eu tô amando. Fiquei com um pouco de raiva daquela mãe da Cecília. Porque, tipo, mulher anoiada, né? Mas qualquer mãe daquela época seria assim. Qualquer não. Aquelas mais desesperadas, né? Mas eu tô gostando, gente. Eles se beijaram. Agora eu quero ver, né? O que que vai acontecer agora? Gente, ele não beijou não. Tá. Foi pra beijar, mas não beijou. E aí caiu de novo. E... Parece que torceu o tornozelo. Ou quebrou mesmo, né? Porque não consegue andar direito. E aí minha filha toda, aquela parafernália de que tão perdido. Não tão perdido. Eles tão lá no meio da trilha entre as casas, né? As propriedades. E agora ela tem que voltar pro lugar mais perto pra poder pedir pro escavalarista pra pegar ele. Porque senão ele vai ter que ficar na casa da senhora Royals lá, vizinha dele. Tipo, de cama e tudo mais. Então, não vai dar certo. Mas, ai, como eu tava com saudade de ler uns livros assim, tipo... Não que seja fraquinho, mas é leve, sabe? Tipo, você começa a ler muita fantasia, cara. Sua vida pira. Eu fiquei... Eu terminei ontem Eldest. E eu tô assim... Eu acordei com a sensação de que... Com a sensação de que ainda tava na história, sabe? Pensando na história, no final dela, no que aconteceu e tudo mais do Eldest. Então, é bom ter esses livros porque eles distraem um pouco. E você se envolve na história. Você acha divertida. Os diálogos são muito inteligentes e gostosos, leves, assim. Então, é bem gostoso de ler romance de época, sabe? Ai, eu tô amando. Tô gostando muito. A Honora é muito legal. Eu acho que ela tem um misto de... Heysen com Francesca. Eu sei que ela é única, né, gente? Mas eu gosto de ver ela parecida, assim. Porque ela é... Ela é toda... Sincera, mas não ao extremo, igual a Heysen. E também ela é muito determinada, igual a Francesca. Então, eu acho que ela tem um pouco das duas, assim. Mas eu gosto muito dela. Ela acha ela muito fofa, divertida. Tô só... Agora já começou a ter uns vislumbres de que eles estão se vendo de outra maneira, sabe? Então, eles estão até meio assustados pelo jeito que eles estão começando a se ver. Ai, eu adoro isso. Se eu pudesse viver um romance de época, gente, eu tava... Mas naquela época, sabe? Com os vestidão e tudo. Queria muito. Menina, eu só tô assim nessa história. Que agora... Eles tropeçaram lá, né? Daí o Marcos tomou chuva. E agora ele tá muito doente. E como ele não tem família, ele... A governanta dela, maravilhosa. A governanta dele, maravilhosa. Chamou a Honória lá de Onze pra vir. Ela falou só sobre a situação dele. Mas a Honória quis até lá pra cuidar. Pra cuidar dele, né? Ela ficou desesperada e foi até lá. E eu tô muito chocada porque eles se tratam muito como se já fossem casados. E também... É... A governanta e todos os criados do Marcos também tratam a Honória assim. Como se ela fosse a dona da casa, sabe? Então, só eles não querem chegar, né? Mô, né? Mô? Tô animada, sim. Espero que ele melhore. Ele vai melhorar, né? Meus amores, é um romance de época de Julio aqui. Vamos ser sincera. Ele vai melhorar. Ai... Mas eu tô gostando. E acrescentar também que eu acho a Honória muito engraçada. Ela é muito espontânea. E fala umas coisas... Pensa umas coisas assim que você fica tipo... Nossa... Gente do céu, mas o Marcos tá quase morrendo. No começo do livro, quando elas foram visitar ele e ele tava mal já, né? Ele tinha comentado que o cavalariço tinha cortado a bota dele. E tinha cortado a perna dele com isso. Mas eu achei que todo mundo sabia. Eu não sabia que ele não tinha contado pra ninguém. E aí é isso que tá tipo deixando ele tão mal. Deixando ele com febre. O... O corte tá infeccionado. Com aquele post que é sano. Ai que nojo. Mas quando eu vejo isso... Eu vou confessar pra vocês que eu fico com muita vontade de limpar e mexer. Por que será? Fico com muita honra. Gente, limpa isso. Tira o pus. É porque naquela época era muito diferente, né? Essa coisa de corte. De cuidado. De medicina também. Então... Eu quero ver o que eles vão fazer agora. Que eles vão limpar a perna dele. Menina do céu. E a Honória. E a mãe da Honória também. Maravilhosa. Que vai fazer a limpeza também. E a governanta também. Tudo de bom. Eu tô... Eu sei que o Marcos vai sobreviver. Mas cara, eu tô assim, ó. Ai. Vai dar tudo certo. Gente, o Marcos tá bem. Ele talvez só vai ter que amputar a perna. Mas ele tá bem. Gente, eu fiquei com uma agonia desse ferimento. Pai amado. Mas a Honória e a mãe dela conseguiram cuidar e tudo mais. E cara... Um já falou que é o porto seguro do outro. A gente, ó. Só eles não tão se enxergando como casados mesmo. Como apaixonados. Porque pra mim, já tá desde o começo do livro tá sendo esse jeito. Eu acho que esse livro aqui, ele tá sendo muito mais rápido do que o dos Bridgerton. Mas eu tô gostando muito, gente. É ó, levinho, gostoso. Ai, eu amo. Agora eles se beijaram. E eu não esperava menos do que isso. Porque a menina salvou ele. É a família dele. Aquelas que eu vou chorar. Eles se beijaram. Só eles não tão ganhando essa paixão deles. Ele beijou ela. E ela saiu do quarto. Mas ele tá bem, gente. Ele tá bem. Ele já tá... Talvez não vai ter que amputar a perna mesmo. Ele tá maravilhoso. Ele sobreviveu. E por isso que ela ficou chorando desenfreadamente. De alegria. Por ele estar bem depois de todo esse susto, né? Que aconteceu. E aí ele beijou ela. E aí os dois, né? Ficaram muito mexidos. E ele tá muito apaixonado por ela agora. Apaixonado não. Tá desejando ela. Ele ficou assustado. Agora ele sente que ele vai ter sempre ao lado. E eu tô assim... Eu esperei o livro inteiro por isso. Aqui, ó. Mas eu tô lendo muito rápido, gente. Ele é muito curtinho, na verdade. Curtinho assim. Vibes Bridgerton, sabe? Ó. Eu tô na página 152. Tô amando. Vou levar. Gente, eu já tinha lido essa parte muito antes. Mas eu tive que fazer algumas coisas hoje. Por isso que eu não consegui gravar. Mas... É... O... O Marcos melhorou. Ele tá melhor. Tudo bem. Só que os dois perceberam que um tá apaixonado pelo outro. E aí, o Marcos recebeu uma carta do Daniel. Daniel. Que é o irmão mais velho da Honória. Que sempre foi o melhor amigo do Marcos. E como ele foi meio que banido da Inglaterra. Por causa de uma coisa besta. Ele tá na Itália. E ele disse que ele vai voltar pra Inglaterra. E eu tô assim. E aí, no final da carta, ele dizia, tipo, falava sobre ele ter pedido pro Marcos pra cuidar da Honória. Enquanto ele tava fora, né? Tipo, falando dos pretendentes que o Marcos espantou. Pra não casar com ela. E a Honória leu a carta. E agora ela descobriu tudo. E agora eu acho que ela acha que ele não tá apaixonado por ela. Mas ela tá. Quer dizer, ele tá apaixonado por ela. E eu só tô assim. Gente. Eu tô achando estranho mesmo. Que ia tudo se resolver. E faltava ainda umas 100 páginas pra acabar o livro. Então vamos ver no que vai dar ainda. As pessoas apaixonadas, geralmente, costumam arranjar problemas. Sabe? E a Honória tá muito chateada. Que ela tá muito apaixonada pelo Marcos. E ela só consegue achar que o Marcos não está apaixonado por ela. Porque ele tem essa responsabilidade de cuidar dela pro Daniel. Mas, gente. Todo mundo tá falando pra ela que ele ama ela. Que ele está apaixonado por ela. Ai. Vai ser tão lindo quando eles confessarem. Mas nesse momento ela tá, tipo, meio brava, assim. Ela tá meio... Sabe quando você, tipo, tá apaixonado por alguém. Mas você não quer que a pessoa perceba que você tá apaixonada. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe. Porque você fica tão brava consigo mesma, sabe? Ai, gente. Eu amo essas coisas de romance. Se eu viveria por romance. É bom, né, gente? É bom demais. Eu tenho uma teoria de que a Sarah, a prima da Honória, que não foi tocar. Que a mãe dela disse que ela tava doente. Eu acho que aconteceu alguma coisa em relação a um boy. E ela não pode sair de casa. Alguma coisa assim. Tô achando que é isso. Porque... A Honória falou que viu um vislumbre muito de excitação. De felicidade nos olhos da mãe da Sarah. Quando ela foi avisar que a Sarah não ia tocar. É uma teoria. Já falo pra vocês se é verdade. Gente, o Colin acabou de aparecer no livro pra conversar com a Honória. E a Lady Dunbury também apareceu. E ela meio que serviu, tipo, assim... Como cupido pra Honória e pro Marcos. Porque o Marcos tava conversando com a Felicity Ferranton. Que ela também apareceu. Father Rinton. E... A Honória tava meio que vendo ele, assim... Daí a Lady Dunbury chamou o Colin pra conversar com a... Com a Honória. Meio que pra fazer ciúmes pro Marcos. Porque realmente o Colin, né... Dá pra fazer um bom ciúmes, né? Aí o Marcos apareceu, tipo, super bravo, assim... Do lado da Honória. E é, tipo... Bem de mau humor. Porque os dois estavam conversando, sabe? Ai, eu adorei! Ai, gente. Acabei agora. Simplesmente o paraíso. E... Tava chegando no final do livro. Eu já tava pensando, assim... Nossa, não vai ter nenhum hot. Tipo... Julia Kine, geralmente tem hot, né? Eu já tava assim... Meu Deus! Será que não vai ter hot? Esse livro aqui? Será que ele é mais levinho? Mas daí, quando eu falei, já começou, já. Eu falei assim... Ah, tá bom. Agora eu entendi melhor. Agora eu já sei que tem hot, então. E, cara, eu amei. Muito fofo. Ele é muito mais leve do que os Bridgertons, assim. Não sei também... É que eu tô no primeiro, né? Eu tô no primeiro. Então... Mas eu gostei mais desse do que o primeiro dos Bridgertons. Que é do do que eu. Eu gostei do do que eu. Eu gostei do do que eu. Mas é que esse daqui eu acho que eu gostei mais, assim. Tô ansiosa pra ler os próximos. E eu amei a Honória e o Marcos. Eu amei que eles ficaram juntos. Amei que o Daniel chegou bem na hora que eles estavam se beijando. Ele já foi brigar com o Marcos e tudo mais. Ah, essas coisas de homem, né? Que tipo assim... Homem... Principalmente dessa época, né? Que é uma coisa que eu acho tão... Eu acho que eu daria risada, assim. Se eu estivesse vendo. Porque eu acho que é tão... Ai, daquela época mesmo. Tipo, olha, os caras brigavam. Se batiam. Ai, eu acho tão... Eu gostei muito do livro. Achei lindo. Achei super divertido. Super gostoso. A Honória me conquistou. Eu acho que ela é super espontânea. Engraçada. O Marcos também. Todo quietinho na dele e tudo mais. É um contraste os dois, né? Mas fiquei muito feliz, assim. De conhecer a história deles. Acho que, assim... Os Bridgertons eu acredito que é um pouco mais emocionante, sabe? Mas foi maravilhosa a história deles, assim. A parte que ele ficou... Doente por causa da perna e tudo mais. Eu gostei muito. Achei que foi divertido. Eu indico pras pessoas esse daqui. Simplesmente o paraíso. Principalmente você que tá... Querendo ler uma coisinha mais leve. Ou igual eu que tava saindo de uma fantasia. De várias fantasias, né? E aí precisava de uma coisa mais leve. Uma coisa que... Que a gente sabe que vai dar certo. Que é divertida. Gostosa de ler. Então vale muito a pena. A Julia Kim... É... Escreve bem, né? Então, tipo assim... Os Bridgertons têm toda a história. Todo o contexto. E ela não deixou a desejar que... Ela manteve, assim, a escrita boa e tudo mais. Então... Eu gostei muito desse livro aqui. Então, bora pro próximo, né, gente? Eu vou ler os quatro das Smith & Smith. E aí já tô pensando em comprar o resto das outras... Das outras séries. Porque tem várias aqui que eu quero conhecer. Principalmente os Rockbys. Porque... É... É... O antes dos Bridgertons, né? Os antecessores dos Bridgertons. Quero muito ler também. Então... É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Gente... Antes de terminar esse vídeo... Eu já queria falar que eu já peguei o segundo, né? Uma Noite Como Esta. Que é o próximo livro dessa saga dos Smith & Smiths. E eu tava, assim, curiosa, né? Pra saber quem que vai ser, né? O próximo casal do outro livro. E eu li aqui atrás. Amy Winter. Eu sabia que tinha alguma coisa com essa criada, gente. Que ela substituiu a Sarah no quarteto das Smith & Smiths. Nesse livro que a gente acabou de ler, né? Que eu tô fazendo vlog agora. E... Ela vai ser a protagonista. Então eu acho que ela é uma das Smith & Smiths, pelo jeito. Ou não, também. E... Vai ser do Daniel. Eu quero muito, né? O livro dele, gente. Que é o irmão da Honória. Que voltou, né? Agora. Pra... Pra Londres. Cara, vai ser muito legal. Não acredito! Tô muito curiosa pra ler. Muito curiosa pra ler. Então já se inscreve no canal pra não perder... Esse vlog de leitura.